Fala turma, vamos dar sequência aqui na montagem do cabeçote do Monza. Vamos lá. Rojão, Gui, Gui. Beleza, galera. Vamos lá, turma. Vamos ver aqui, hoje vai ser mais atualização do que foi feito. Chegou o Marcelão. Beleza, Marcelo? O que nós fizemos aqui? Hoje, cara, foi dia de preparação, né? Lavagem de peça, ó. Higienizamos tudo. Os tuxos do carro, que estava bem feio, bem carbonizado. Aí fizeram toda a higienização das peças, né? Lavagem de tudo, todos os parafusos escovados, tudo. Limpeza de tampa. Hoje foi praticamente o dia de lavagem. Hoje é sábado. Que hora que você começou a lavar as peças? Nove horas da manhã. Que hora que é agora? Agora são seis da tarde. Seis horas da tarde. Aproveitou também, Marcelo, já deu uma pintura aqui no... No acabamento da correia, proteção. Do ar-condicionado. As latinhas aqui também, ó. Tudo pintado. Cárter bem lavadinho, ó. Galera, isso daqui é mancha, tá? Não é sujeira, não. Não sai, tá? Isso aqui é mancha da peça. Mas, ó. Pintado tudo. Aqui, ó. O pescador de óleo do carro também, ó. Limpinho. Show. E aqui tem algumas peças que é da segunda listinha. Da segunda listinha do Marcelo aqui, né? Então, vamos lá. Então, tem aqui a coifa, né? As coifas da Mocinética, a coifa da Triseta. O óleo de câmbio, que nós vamos trocar o óleo de câmbio dele também. Da Ipiranga, né? O 556 que vai no Monza, tá? O que mais, Marcelo? Aqui tem o cabo da embreagem. O cabo da embreagem, a juntinha do câmbio. Válvula termostática que tá limpa, né? Ah, vira aqui, ó. Foi pintado, o cárter também. Mecânico é enjoado, velho. Mecânico é enjoado. Aqui no cofre do motor, o que nós vamos fazer aqui ainda? Bom, turma, aqui ainda a gente vai dar um capricho nessa latinha dele aqui, né? Vai ter uns pontos de corrosão aqui. Uns pontinhos já de iniciando a ferrugem. A gente vai fazer uma pinturinha nela. Vamos dar uma melhorada nessa fiação aqui, ó. Que tá toda esticada. A gente vai resolver. Tem uns fiozinhos aqui ainda que não é pra estar aqui aparecendo. A gente vai melhorar tudo isso daqui ainda. Pra depois poder vir com o cárter. E o cabeçote. Ô, Roger. Oi. Qual é o... Como é que tá o bigode do Marcelo quando ele vai montar a listinha? Seu bigodinho, prepara que vem lista. Bom, o cabeçote, nos vídeos anteriores, vocês viram como é que tava o cabeçote, né? Então chegou na retífica, tudo retificado certinho. Né? Tudo... Tudo limpo. Tudo limpo. Retentor trocado, válvula sentada. Segundo o Marcelo, foi que vai dar mais um banho nesse aqui ainda. Sim, ainda não tá do agrado, não. Olha lá. Show. Rapaziada, aqui já encerrou o expediente, ó. Acabou, acabou. Acabou, acabou, né? Já era. Pelo amor de Deus. Chega pro olho, né? Esse aqui arrancou o motor de um Zetec Rocan hoje aqui, de um Fiesta aqui, ó. Parece que foi uma bancada ali. Aqui, ó. Esse aqui é um Zetec Rocan. A galera aí que gosta, né, da Ford, é daquele Fiesta aqui, ó. É 1.0, né? Esse daqui é 1.0. O que aconteceu, Luiz? Tava fumando esse carro na hora que chegou, né? Bastante, cara. Tava fumando bastante. Ele tá com bastante desgaste na parte aqui da camisa. Vou virar aquele aqui. Ele tá com bastante desgaste aqui na camisa. Você vê que essa parte mais escura aqui da ponta é onde o pistão ele não pega. O anel não chega a pegar aqui. E aqui ele tem um calo relativamente grande, tá? Então, ele tava com desgaste de anéis. E o cabeçote dele também, provavelmente, retentores de válvula também estão bem ruins. Sim. Você vê que as válvulas dele estão bem carbonizadas. É verdade. É, o motorzão vai ser feito inteiro, né, Gui? Vai ser feito inteiro. Mas é isso então, turma. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, deixar aquele like pra continuar assistindo aqui a saga do cabeçote do Monza e outras coisas que virão, né? E é isso. Rapaziada, encerrou hoje, né? Chega por hoje. Hoje chega. Só esperar o Marcelão vir com o bigodinho pra mexer no motor. É isso aí. Ó, fez o bigodinho reto. Falou, turma. Valeu, turma. Fiquem com Deus. Um abraço. Fiquem com Deus. 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 Legenda Adriana Zanotto